E aí, meus amores, hoje eu estou aqui na frente da Sephora e eu tive convite de experimentar um novo aplauso da Dior, convite da Dior a Sephora, então eu estou aqui na loja, vou gravar toda a experiência para vocês de como foi, como é e o que eu achei. E aí O Star Filter é uma base de cobertura leve, só que ele traz um glow, uma radiança para a pele, ele traz uma luminosidade muito forte. Eu tenho 9 tons, 10 tons, de 0 a 9, não tem fundo, porque ele vai acompanhar a tonalidade da sua base. Se você for uma 2, você vai usar o Star Filter 2. Você pode usar antes da base, junto com a base ou em pontos em cima da base. Ele traz aquele aspecto de pele de vidro, aquela pele bem glow, bem glom, sabe? Assim, esse aqui. E os outros são esses aqui, tá? Que é o Glow Maximizer. Aí eu tenho esses, que são mais iluminadores, e eu vou pegar os outros 3 do Brasil. E eu tenho o Rose Glow, que ele dá um rosinha maior, que você consegue usar como blush. O Pearl Peach, que você consegue usar. E o bronzer, que você consegue usar como bronzer no contorno do seu rosto. Mas todos são iluminadores. Olha. Rose Glow. Ele é pra aliviar mesmo, de imediato. Só que ele vai fazer um preencheamento de dentro do rosto. Aí você vai escolhendo a intensidade. Perante desse aqui, que é mais iluminador. Você faz assim, e assim, deixa. Tá vendo? Aqui. E esse? Aqui é o bronzer, foi o que esgotou mais rápido. É incrível, né? Como a gente tá no risco, as pessoas gostam daquela pele mais morena. Mas usa o serum, e depois... Tá vendo? Uhum. Eu cheguei na loja da Sephora, que é a Sephora do Barra Shopping. Me apresentei pra representante da Dior. Ela me explicou todas as funcionalidades dos novos produtos da Dior que estavam sendo lançados. E aí depois ela perguntou se eu queria experimentar. Então ela começou a preparar a minha pele. Limpou, higienizou. Preparou a minha pele. E aí depois ela veio aplicando a base. Que é essa base que é o lançamento anterior ao lançamento Forever. Que dá o efeito glow da pele de vidro. E eu gostei muito porque ela deixa a pele bem leve pro calor do rio. E deixa a pele mais... Com aspecto de... Mais natural. Acordei agora. Ela aplicou um pouquinho de corretivo, porque eu tava com bastante olheira nesse dia. Tava bem ansiosa. E aí depois ela foi aplicando um pouquinho de pó pra dar uma selada. Por eu ter a pele oleosa. Ela perguntou isso no início do atendimento. Se eu tinha pele oleosa. Porque ela usou exatamente uma base pra dar esse efeito. E aí já é o efeito bronzeado. Que pode ser usado com contorno. E esse produto... Ele tá esgotado na loja. Porque como nós somos cariocas. As cariocas gostam muito desse efeito bronzeado nas bochechas. E aí depois ela colocou o rosê pra dar esse efeito mais de blue. E eu achei muito legal. Porque a pele fica bem bonita. E lá fora... A claridade solar... Não dá literalmente um glow aqui. Fica muito mais bonita. Literalmente dá um efeito de pele bem mais leve. Bem mais bonita. Eu gostei muito dessa experiência. E eu agradeço que você falou.